O projeto visa combater a mudança climática à pobreza, tenta responder o que é tecnologia agrícola de baixo carbono para o semiárido, tenta passar essa informação para profissionais e estimular esses profissionais a levarem à prática através de arranjos produtivos locais e visa deixar um legado, dentre os quais redes e um fundo, e ainda disseminar tudo aquilo que for desenvolvido do ponto de vista de conhecimento que possa ser útil para a definição de novas políticas públicas, principalmente visando amenizar os impactos da mudança climática no semiárido.